Olá pessoal, hoje trago algumas recomendações de Doramas. O primeiro é o Abismo Mágico. Dolce Nyon é uma linda advogada em ascensão e Chamina é seu amigo, um herdeiro pouco atraente. Ambos são revividos em corpos diferentes por seres sobrenaturais, após a morte em incidentes separados, e ficam com um abismo que tem o poder de reviver qualquer pessoa. Eles começam a trabalhar juntos para descobrir o motivo de tudo. O segundo é meu demônio favorito, Jeung Gawane é um demônio que garante sua vida eterna ao fazer acordos, ele perde seus poderes e precisa recuperá-los, com a ajuda da herdeira do Ri, mas a paixão que floresce entre os dois pode colocar tudo o que acredita em risco. O terceiro é Marry My Husband. D-Wine está lidando com o câncer terminal e acaba descobrindo que está sendo duplamente traída por seu marido com a sua melhor amiga. Inesperadamente ela acorda 10 anos no passado e tem a chance de se vingar. Espero que tenham gostado. Beijos da NYX.